Me perdoem pela minha ausência. Hoje falaremos de uma das Lost Mídias de anime mais famosas que existe. Já tem outros vídeos que falam sobre esse tema, mas eu, o obscurinho, vou falar pra vocês, de novo, uma coisa que a galera já sabe. E tentar acrescentar alguma coisa a mais também. Recentemente, a nossa querida Netflix lançou a parte 1, 2 e 3 do famoso anime Jojo Bizarre Adventure. E com isso, a modinha do Jojo aumenta ainda mais agora. E com a modinha aumentando, é hora de eu falar de Jojo aqui no canal. Na verdade, eu tenho que admitir, eu sou um grande fã de Jojo. Só que eu não vou gastar dinheiro pra comprar esses mangás que estão muito caros, infelizmente. Mas o que Jojo e Lost Mídias tem a ver? Acontece que Jojo tem um dos poucos casos conhecidos de Lost Mídias de anime. Jojo tem um filme inteiro perdido por alguma razão. Quer saber mais desse tema? Fica aí no vídeo, que eu vou contar a história da Lost Mídias do filme perdido de Jojo. É uma adaptação em formato de filme do mangá de Jojo, Phantom Blue. Se você não entende muito de Jojo, Phantom Blue é a primeira saga de Jojo. Jojo é um mangá que tem vários protagonistas e Phantom Blood é a primeira. Nessa saga do mangá, conta a história do Jonathan Joestar e o vampiro Teio Baranto. O filme foi produzido no aniversário de 25 anos da publicação de Jojo do Hirohiko Araki, o criador do Jojo. E foi lançado nos cinemas no dia 17 de fevereiro de 2007 no Japão. Com a música de encerramento muito bacana, Hold'em Knoe, do grupo Sold All e outras coisas lidas em Wikipédia. Porém, misteriosamente, esse filme desapareceu. Sério, não existe nada sobre o filme na internet. A não ser os trailers, um databook que você pode comprar no Ebay, com vários desenhos da produção e informações sobre o filme. E um videogame pra Playstation 2 baseado no filme. Ele foi um filme que foi feito... E eu vou falar... Agora! O filme do Phantom Blue não é muito bom. Fim do vídeo? Não, 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 não. Por que o povo diz que o filme é muito bom? Primeiro, vamos desmentir alguns boatos. Existem pessoas dizendo que o filme do Phantom Blue não foi distribuído internacionalmente, nem em DVD, nem em nada. Porque a qualidade não era muito boa e o criador, o Jojo, não gostou do filme. Porém, se você pesquisar em fóruns japoneses, que nem eu fiz, o que foi informado é que os cinemas na estreia do filme estavam lotados. O quê? O filme estava com os cinemas lotados? Sim! Eu vou deixar o link na descrição pra você ver uma matéria que o cara conta sobre isso. Embora, se você for na IGN, você vai ver que a nota do filme do Jojo é uma nota bem baixa. Então o filme é ruim? Acontece que o filme é baseado em Phantom Blue, mas ele não adapta a literal o arco do mangá de Jojo, igual o anime recente faz. Se você assistiu os ovas de Jojo, você vê que os ovas são a mesma coisa, até porque são da mesma equipe desse filme. Eles não adaptam Jojo a literal, eles pegam as ideias do Jojo, momentos chaves do mangá e adaptam de uma maneira diferente. Um pouco mais realista, um pouco mais sombria e um pouco mais séria. O que é ruim, porque um dos grandes chamativos do mangá de Jojo é o fato do mangá ser meio engraçado e divertido de se ler. Então, não existe uma razão oficial pro filme ter desaparecido assim do nada. Não existem provas de que seja por causa do Araki, nem nada disso. Porém, eu tenho uma teoria, lembre-se, é uma teoria, de uma possível razão disso ter acontecido. Uma teoria, gente, não é nada oficial. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, a equipe que trabalhou nesse filme, trabalhou, claro, nos ovas do Jojo. Só que em 2007, mais ou menos, eles começaram a receber ataques de grupos religiosos islâmicos. Por quê? Por que estava recebendo ataques? Simples. Em um dos ovas do Jojo, o Jill está lendo o livro do Corão. E isso, vindo das mãos de um vilão, o vilão do Jojo está lendo o livro do Corão, gerou um pouco de polêmica. Porque a galera entendeu isso como um livro que cria vilões, pessoas do mal e uma crítica à religião islâmica. Isso fez com que a distribuição internacional dos ovas do Jojo parasse e que a equipe que produziu o anime recebesse diversos ataques e críticas. Foi mais ou menos em 2007. Mesmo que o filme do Phantom Blood não tenha nada a ver com esses ovas, porque adapta um arco totalmente diferente, Talvez a equipe dos filmes, após receber esses ataques, não quis mais se envolver nesse tipo de polêmica e simplesmente não lançou o filme em outras mídias. E também cortou todo o envolvimento com produções de Jojo. Desde então, esse estúdio nunca mais mexeu em Jojo. Tivemos que ter o estúdio da David Production, que produz todos os animes do Jojo até hoje, Para o Jojo finalmente receber uma outra adaptação que não fosse dessa equipe. A equipe cortou os laços com o Jojo graças a essa polêmica. E provavelmente pode ter sido uma das razões deles não arriscar o lançamento em home video, DVD, streaming do filme. Mas o filme existe? O filme existe! Outra possível teoria é que simplesmente todas as cópias subiram. A única coisa que se salvou desse filme são os trailers. E um curta de uns 20 minutos de cenas meio inacabadas do filme. Como essas cenas foram encontradas? Bem, um dos animadores que trabalhou no filme era o professor de um menino, né? Ou o oposto, eu esqueci qual é isso. Mas aí ele mandou essas cenas dos 20 minutos iniciais do filme e os dois ficaram com as cenas juntos. Entende? E postou na internet depois. Ou seja, foi salvo as cenas graças a alguém que por acaso tinha um conhecido que trabalhou no filme. Mas nada do filme pode ser encontrado no dia de hoje. Outra coisa que foi encontrada recentemente é uma versão piloto do filme que foi exibida apenas uma vez em um evento. Um piloto de como seria o filme, mas não é um filme de verdade. Ou seja, eles encontraram o piloto do filme, que só foi exibido uma vez em um evento, mas jamais encontraram o filme. O piloto é um teaser. E tem um minuto mais ou menos, não tem muita coisa. Mas já foi uma grande conquista. Porque existiam vários boatos de como o piloto do filme seria. E até hoje fica o grande mistério. Onde está o filme do Jojo? Será que vamos encontrar? Será que alguém vai compartilhar na internet? Será que alguém conseguiu gravar no cinema da época o filme? Para as outras pessoas assistirem? A única coisa que a gente sabe é que o filme só foi exibido nos cinemas do Japão. E nunca mais em lugar nenhum. E por pouco tempo que foi exibido. E a pega-la vindo no cinema deyears são apenas um filme. E aí E aí